Olá pessoas, tudo bom? Vamos começando aqui mais um episódio, agora vamos para Dead Sea Runes, certo? Tem que vir aqui, Fate Distortion. Beleza. Liberamos a Anomalia, presente. Aqui, tá? Deixa eu... Eu tô com o Goblet, que precisa dele depois, tá? Mas, deixa eu pôr o Fargo, porque a gente vai pegar umas lutas aqui, eu não tô afim de passar raiva, não. Certo. Aqui, tá? O inimigo muda, dependendo do... Do último que você envia, tá? Enviu o azul aqui. E vamos aqui, o terceiro. Pra quem estiver jogando na versão original, né? Isso aqui é a parte... Aqui é onde você... Troca de CD, né? E aqui... Vai trazer... E vai criar... Bicho feio aí, pra caramba. É tipo um... Um... Um guardião, né? Ó, ele vai sair do elemento que você deixou. Pode ser vermelho, verde ou azul. Um guardião, né? Ó, ele vai sair do... Ah, eu fui lá e comprei os elementos pra ficar com seis de cada que eu posso ter, né, só pra poder... Viu, senhor. Tchau, tchau. Meu bicho, acabou de usar um Fury ali que... Pai amado. Pô, mas aí complica, né, Júlio? Júlio, com... Complicou aqui. Pai amado. Pai amado. Pai amado. Pai amado. Pai amada. Pai amado. Um... Pai amado. A gente cismou e matou o outro bicho ali, então não tem muito o que fazer Não, não tem nada Mano, não é desse jeito que esse bicho tá me atacando, velho Acho que eu curei o bulanek errado, mas aqui É, eu curei o personagem errado Da Flying Arrow mesmo? Foda-se Aí, morreu Ainda bem Que chato, velho Que chato O que é que nós vamos ter que curar ela, né? Beleza, só sair aqui Agora liberamos Cronópolis Eu vou fazer um cortezinho aí pra poder Curar a galera e já volto Volta A primeira coisa que nós vamos fazer aqui É colocar A White Plate No Globic Certo Vamos aqui Vai pro Future Ruins Ai, não queria parar Beleza Entramos em Clonop Você vai ganhar um troféu Se estiver jogando É... A versão Remaster De Remaster não tem nada Mas deixa quieto Beleza, vamos lá E aí vai vir esse boss aqui, tá? Vamos lá Esqueçam de colocar a Master Moon no... No Surge, viu, gente? Porrada nele Vamos lá Eu não aktuell O que comparable acaba A Graham Bar Bar M Eu tenho que por torno É, eu tenho que tenho Desculpa E esse time Eu tenho Esse tempo E Tá quieto, Fisto! 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 aqui, sobe aqui, sobe aqui, entra aqui, pode passar aqui, e vou pegar a luz de bicho aqui. ó, oh! Gizmitóide! Deixe eu ver aqui na lista. Gizmitóide! Tem na lista. Então, teoricamente. O que eu não estou falando? Aqui, ó Tá aqui, ó Aeroguard e Gizmetoide Tá aqui, ó Os dois Tá Então a partir de agora Se você não quiser Usar a Esprig Certo? Você não é mais obrigado Beleza Vamos ativar de volta isso aqui Porque é muito cheio de linguiça Certo? Vamos aqui para um F Opa Não é para ir no 4, não É no 3 É difícil É no 3 Não, eu estava no 3 Droga Apertei errado Tô apanhando o negócio aqui Do nada Aí Agora foi certo Sai, robô Beleza Aqui, ó Você tem que vir aqui Pegar aqui um Rainbow Shell Aqui onde tem esse botãozinho vermelho aqui Dá para você ver a informação sobre lavos Certo? Vamos para o outro lado Beleza Entra aqui nessa porta E a gente vai pegar a luta que se roubou aqui Opa Opa Aqui eu tenho que desativar o bagulho Opa Aqui eu tenho que desativar o bagulho Tá? Mas ela tem habilidade de crítico perfeito O que é isso? A partir do momento Se você está contra um boss Ela vai gritar o tempo inteiro Certo? Globalize Só para quebrar o... O que dele foi não Deixa eu levantar o... O Fargo aqui E a gente já vai... E seguir em frente E a gente já vai... Apenas o que você está fazendo com a sua vida? Não. Não. Muito tranquilo. Ele morreu. Nossa, esse bichinho chato. Não tem nada. É aqui que a gente tem que vir. Falar com esse carinha aqui. Deixa eu ver. Com esse carinha. Falar com esses carinhas aqui. Esse aqui. Acho que não vai ser nenhum desses aqui. Quase. Agora sim, vamos para o quarto andar. Desfiar. Aqui ó. Não dá para entrar ainda. Vamos aqui do outro lado. Tô fazendo um teste com um buraco negro. Vamos lá. Vou ver o resto do outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que voltar aqui. Pegar esse item e falar com esse carinha aqui Pronto Vamos aqui Agora sim, você vai lá pro 4 E aí, os caras não estão aqui Dá pra você entrar aqui Aqui ó, os cristal de save, como é que eles são fabricados Comparação das duas dimensões Então uma dimensão é real e a outra é fake Meio que criada manualmente Tem que apertar Não é aqui? Aqui vai ter que pegar uma batalha Pronto gente, vamos lá Card K, aperta aqui Vai ter um dialogozinho aqui Beleza, é citado um tal de Magil Né, que é o Gili Não sabia Recomendação minha aqui, tá É... Se você não se sentir confiante Nesse... Nesses finaisinhos aqui de... De área É... Vai lá e salva, tá Porque... Pra morrer Dei palito Aqui, certo É... Eu vou vir aqui no Globic 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 Tirar o White Plate dele Certo Colocar qualquer coisa aqui Ah, vou colocar Iron Alguma coisa Vou aqui na Sprig, tá Aqui dos três é que tem menos HP E vou colocar A Black Plate Tá Aqui, você não... Lutax Witch Você não passa, tá Ai, graças a Deus Em um só Não, mas eu vou Direto nesse arrombado aqui Que não dá, não Que não dá, não Vamos lá Toma, Dilúvio Tago Ballyce Beleza Prontinho Ganhamos Venha aqui, aperta aqui E aí você dá digital E estranhamente O Serge tem Conexão aqui, né, tem o DNA dele aceito E ele é chamado de Chrono Trigger Arbitro Beleza, agora vamos para a luta contra Fate Essa é a tal da Frozen Flame A verdadeira, não a falsa Vou dar uma explicada na história pra vocês O Lynx vai aparecer aqui com a Kid Vou usar uma dela pra dormir Ele pôs meio que ela em coma, né E aí o Lynx revela que ele, na verdade, é Fate O computador vivo De Cronópolis E o único objetivo dele é despertar a Frozen Flame Pra fazer o mundo voltar ao que era Só que ele foi chamado de Bug E a Luca tentou destruir ele, né Pelo futuro Deus do destino Beleza, aí o Fate vai retornar à sua forma verdadeira É... Tem uma lutinha meio chata aqui, velho Tem um personagem com Black Plate Se você não estiver usando a Sprig Tá, por quê? Porque esse bicho arrombado aqui dá Black Hole E se ele usar, vai levar todo mundo De Mish O que você pode usar a Sprig Então... Beleza, tá as transformações de Sprig, que é útil aqui, tá? Sempre bom e velho Taurinator, né? Mas aqui a gente vai precisar de um outro bicho Vou só lembrar qual deles que é É esse aqui? Não Ixi, não vou lembrar agora qual que é de cabeça Vamos usar o Combot aqui, então Flying Arrow Flying Arrow Essa coisa gorda que aparecer atrás é uma bizarreza que tem nesse jogo Eu não pergunte por que que eles colocaram isso Ah, cadê? Flori Plus Pô, mas vai matar o Fargo mesmo, cara? Olha, tem Gol Ballistic, certo? Ganguea, né? No geral aqui Só que a gente vai dar o que? Gol Ballistic Isso, mas aí Deu uma broxada esse Gol Ballistic Que meu senhor Olhe Light Olhe Light Curial Curial Eu vou ver que esse bicho não vai servir para nada, então vamos usar um outro aqui que é um pouco melhor. Foda que não aparece qual que é o elemento do bicho, cara. Foda que não aparece, cara. O que é isso? Que é o que tem healing Eu ta morrendo ai já Falei antes de que eu me esqueça Holy Helen Aí, peguei Ouro Ouro Vocês viram que ele tem bastante healing Então esse Aeroguard é um ótimo suporte Ih, rapaz Mantendo a vida alta por causa do dano de preto que esse bicho causa, que é muito grande, cara Não quer saber, só vou bater isso ao normal Aí, gravei blow Ai Ai Morreu Esquece de roubar o bicho pra pegar o Holy Hellin, tá? O desafiante Como você pode, eu, Fate, o deus do destino Não posso morrer O que aconteceu comigo? Fate, o destino caiu Finalmente, a hora chegou O fim da humanidade 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 Aqui ela fala sobre O Lavos, tudo Tudo que causou Dinópolis, que foi O antecessor De Cronópolis De Cronópolis De Cronópolis De Cronópolis De Cronópolis A Harley se sacrifica Para impedir Que o pior aconteça Aqui eu vou Porque aqui é uma encheção De linguiça Rapidona Certo E aqui A partir daqui Tá Não tem mais como fazer Algumas coisas Certo Alguns inimigos Vão ficar faltando Para quem não pegou Todos eles Né Eu vou ficar com esse time Mesmo por enquanto Porém Outros personagens Agora dá para a gente fazer Você pode voltar Lá em Cronópolis Eu vou voltar em off Para poder pegar um negócio É Deixa eu ver se é aqui Eu acho que é no outro mundo Deixa eu ver aqui É no outro mundo Antes de terminar Esse episódio Que já está um pouquinho Grande Eu sei Tá Deixa eu trocar de mundo Certo No próximo episódio A gente vai pegar a Kid O limite dela Certo Entre outras coisas Aí Estou tentando adiantar tudo Antes do God of War Para eu poder jogar ele Com calma Porque aí já está Tudo gravado Já está tudo postado Não tem um perigo Beleza Se você não fizer O show Em Marbule Certo Você vai ficar Travado com algumas coisas Certo Então Não vai ter Olha Agora liberou ali O El Ninho Lá Que não estava liberado antes Beleza Aqui Fala com esse vagabundino Aqui Gente É para esse vagabundo Dar um negócio Para a gente Tá Esqueci que eu tenho Que ter ela No grupo Teleporte Cadê Cadê Ela Ah Era só sair Entrada Full revival Revive o aliado Com HP cheio Tá Agora fala aqui Com esse cara Com a Irene No grupo É Siren song Que é a habilidade Da Da menina Beleza Agora Se eu não me engano Aqui Vende todos os itens Do jogo Todos os Elementos do jogo Ah não Todos os Elementos de trap De trap Do jogo Eu já tenho Todos Então não preciso Termino Vendo para cá Ah não Para lá Para cima Ignora aqui Entra aqui Fala com esse cara Aqui Vai vir a sereia Ali Olha Fala com ele De novo Papiros Frame Vai faltar Dois Frames Se você Pegou Aí Mais ou menos O que eu peguei Eu já mostrei Onde está A maioria Deles Certo Lembrando que Eu vou fazer Um vídeo Separado Só pelos Frames Tá Comprou Para o Daí New View Beleza Agora Né Que a gente Comprou Aqui Aqui No zapa Zapa Certo Master Hammer Equipa nele Beleza Beleza Eeeeeee Set Street... Eu acho que estou na deserto Não, não é a lote E aí Troca de universo de novo, vambora E aí, galera Em off, vou pegar tudo que faltou, tá, gente? Então... Eu vou pegar os itens de lugar que faltou Que é lá na Caverna do Dragão Lá no Submarino, que é onde tem o bagulho do Starling Né? E aí E aí E aí E aí E aí Lembrando que eu tô usando a Sprig Porque eu gosto de usar ela, tá? Gostei de usar ela Ela, o Pipe também, a gente vai usar bastante Quando a gente estiver rejogando o game Entra pra cá E aí E aí Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Beleza, agora é só falar com o Zapo aqui E aí 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 Pegamos aí, ó Rainbow Forge Certo? Pra quem não sabia Aqui pega E aí E aí Depois desce E aí E aí Gente, ia dar para estar ali o machado para poder equipar, não é assim. Beleza. Smith Spirit agora vai liberar as Rainbow Elphons, tá? Que precisa de muito item para fazer. Certo? Eu vou encerrando o episódio por aqui, ficou longo pra caramba. Falou, valeu, até mais. Oi. Tchau, tchau.